E nós voltamos com uma belisa de hoje que analisa a violência no futebol. No estúdio nós contamos com a presença de Gustavo Andrada Bandeira, que é doutorando em educação e especialista em jornalismo esportivo. Também João Hermínio Marques, que é presidente do movimento chamado Frente Nacional de Torcedores. E Alberto Koptik, que é vereador do PT, autor de projeto de lei para identificação biométrica de torcedores em Porto Alegre. Para contribuir com o nosso debate, nós vamos acompanhar também o posicionamento do professor Dani Rudinick, do movimento de justiça e direitos humanos, sobre este assunto. Eu acho que isso, antes de tudo, reflete a questão da violência na sociedade. Já há alguns anos se percebe uma mudança no comportamento da violência, na existência da violência, de algumas formas que já existiam, que sempre existiram, para outras novas formas típicas da contemporaneidade. E, nesse sentido, a violência no futebol, uma violência muito forte, uma agressividade muito grande, retrata essa própria violência que se percebe também fora dos estádios. Nos estádios, ela aparece de forma concentrada, são grupos que não entendem o esporte como algo no qual se disputa saudavelmente entre adversários, mas se percebe que eles entendem o outro como inimigo. Para se pensar o fim da violência no estádio de futebol e na sociedade, nós temos que pensar em dois níveis. Um nível da punição, outro nível da educação. Em termos de punição, o Estatuto do Tercedor já agravou as penas, já propôs novas medidas e a gente percebe que isso é ineficaz. A punição não resolve, as pessoas não pensam na pena antes de praticar um ato delituoso. O que acontece, então, é que há necessidade de se investir numa mudança de perspectiva das pessoas. Nós temos que incentivar novos hábitos, temos que tratar dos estádios de futebol, mas principalmente dos torcedores. Nós temos que controlar esses torcedores, tem que proibir a entrada de determinados grupos de torcedores, determinadas pessoas. Tem que proibir as torcidas organizadas, porque se por um lado elas proporcionam belos espetáculos, por outro lado, são um momento em que as pessoas se colocam em grupos e a gente sabe que os grupos fazem exercebar determinadas condutas individuais indesejadas. João, o Estatuto prevê, de certa maneira, a investigação das torcidas já? Não, ele prevê punições das torcidas. Mas a investigação em si? Não, a investigação é qualquer entidade pode ser investigada. Agora, discordo um pouco da fala final do professor, porque quando ele diz que as pessoas em grupo são perigosas, então toda a sociedade é perigosa. Esse tipo de discurso criminalizador da entidade, das torcidas, exterminar as torcidas, acabar com as torcidas organizadas, e nada vai resolver o problema da violência, porque tu coloca justamente o torcedor, indivíduo que frequenta a torcida organizada e que é delituoso, de maneira clandestina no estádio. Se tu reparar, por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui é até comum também, porque aqui as duas maiores torcedoras do Grêmio e do Inter, elas não têm uniforme, elas não têm fardamento. O fardamento delas é a camisa do clube. E no Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro, assim como na Europa, é o casual hooligan. Eles não usam o fardamento da torcida, eles usam roupa comum. Então eles estão lá no meio da multidão e evidentemente vão cometer aquilo que eles já estão com a vontade delitosa de cometer. Esse tipo de defesa, defesa no caso de direito penal do inimigo, destruir as torcidas organizadas, é mais ou menos o ridículo argumento de acabar com a corrupção, acabando com a política nacional, acabando com os partidos políticos. É como se tu fechasse todos os partidos, fecha o Congresso e daí tu não vai ter mais corrupção. Não, não vai ser assim que a gente vai acabar com a violência. Como é que a gente vai acabar com a violência? Olha, plano nacional de segurança dos estádios, isso é o começo. Diálogo excessivo, aberto, franco com as torcedoras organizadas, com os torcedores. Educação, aí foi uma boa ideia dele, aí realmente caminha nesse sentido. Punições mais efetivas, por que que tu não pune, por exemplo, o dirigente que dá o ingresso para a torcida organizada? E por que que tu não coloca o ingresso também em valor acessível, ingresso barato, né? Que não dá também para tu colocar o ingresso caro e também punir esse dirigente. A própria questão, as atividades comerciais das torcidas, né? Tem como tu suspendê-las, né? Essas atividades comerciais, a venda de materiais, né? Quando a torcida, ela for pega. A punição aos clubes. Imagina o Atlético Paranense agora ficar fora da Libertadores. Então, na realidade, isso demanda um debate amplo com todos os atores, inclusive e principalmente com as torcidas organizadas. Porque hoje que nós temos o Ministério do Esporte, é um diálogo que é monólogo, na realidade, né? É o monólogo dos procuradores, do CNPG, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, das polícias militares com as torcidas. É um monólogo. Eles chegam e falam, olha, vai ser assim assado. E as torcidas não têm direito, não têm, não têm... O Estatuto do Torcedor, ele não teve participação efetiva dos torcedores na sua construção. É necessário reformar, é necessário um amplo debate para reformar. E um dos planos, uma das ideias seria esse Plano Nacional de Segurança dos Estadios, que não fosse um plano criminalizador da festa. Porque o que nós temos percebido hoje também é que o fim princípio da torcida... Qual o fim princípio da torcida? Fazer festa. Fazer festa para o seu clube. Animar, fazer aquele espetáculo bonito. E isso tem sido criminalizado hoje. As bandeirões, as bandeiras, os instrumentos musicais, eles estão sendo reprimidos. Inclusive, a gente chega na situação ridícula, né? Onde tem uma briga de torcida, né? E a sanção, muitas das vezes, é a punição de um instrumento musical, a punição de uma bandeira. Bem, peraí, né? Uma lesão corporal não está valendo uma bandeira. Uma morte não vale uma bandeira. Uma morte não é uma bandeira. Um, é uma bandeira. Uma bandeira.